Olá, bem-vindos ao J.A. desta terça-feira. Vamos aos destaques da edição de hoje. Protesto de pescadores do Espírito Santo fecha a ferrovia Vitória a Minas e frustra a viagem de passageiros. Cruzamento perigoso provoca acidente entre moto e carro. Moradores enfrentam buracos e sofrem para entrar e sair de casa. E ainda, voluntários fazem hortas e jardins em locais públicos de Belo Horizonte. O Jornal da Alterosa começa agora. O tento de passageiros da Vale, que liga Minas ao Espírito Santo, só circulou até governador Valadares nesta terça-feira. O trajeto reduzido foi por causa do protesto dos pescadores atingidos pela tragédia de Mariana, que fecharam a ferrovia no Espírito Santo. Segundo a Vale, empresa responsável pela estrada de ferro, cerca de 2 mil passageiros fazem o trajeto todos os dias. Quem esteve hoje na estação central teve dor de cabeça e ficou frustrado com a possibilidade de não conseguir viajar para a praia. Na plataforma de embarque, enquanto muitos buscavam informações, houve bate-boca. Um passageiro, que é policial militar, chegou a dar voz de prisão a um funcionário da empresa. A gente vai embarcar todo mundo, se estão sendo feitas as negociações. Liberando a ferrovia, o trem vai passar normal. Se não liberar a ferrovia, a gente vai olhar se vai ser em governador Valadares ou em Amoresta, porque a gente vai estar tentando providenciar ônibus para estar levando vocês. Todos os passageiros que chegavam à estação ferroviária de Belo Horizonte eram informados sobre a interrupção parcial da linha que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. Se não me levar até Vitória, eu perco a diária de hotel, eu pago alimentação, eu tenho que pagar uma série de custos e eles vão me reembolsar? Não. Vou ter prejuízo e vou perder uma viagem que eu estava planejando há seis meses atrás. Esse grupo veio cheio de malas. As crianças estavam ansiosas para curtir uns dias à beira-mar. Eu queria nadar, porque é divertido, pula as ondas na praia e tudo mais, areia, é muito legal. Soraya veio com um grupo de quase 30 pessoas de formiga no centro-oeste do estado. Saiu de formiga às duas da manhã, chegou a criar cinco. O grupo foi o primeiro da fila, com toda a expectativa de embarcar. Porém, a única garantia que se tem é de que chegaremos até governador Valadares. Mas, para isso, a gente teve que trocar a passagem, que era até Vitória. A ferrovia que liga Belo Horizonte à Vitória foi interditada por causa de um protesto em Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo. Pescadores fecharam o trecho, insatisfeitos com a indenização que estão recebendo desde o desastre de Mariana, que afetou o trabalho deles. A empresa disponibilizou na segunda-feira um ônibus para levar os passageiros de governador Valadares ao Espírito Santo. Mas, a partir de agora, enquanto a situação não se resolver, a opção para quem tem passagem comprada para as cidades que não serão atendidas pela linha é remarcar o bilhete ou pedir o reembolso. Fugindo da confusão, este grupo com 50 pessoas preferiu alugar um ônibus para não perder as férias na praia. Eu já fui, ano passado eu fui de trem. Mas tem muito colega aqui que não andou de trem e queria ir de trem. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar mais. Pois é, os passageiros que quiserem reagendar o bilhete ou pedir o reembolso têm o prazo de até 30 dias para procurar qualquer uma das estações ao longo da estrada de ferro Vitória a Minas. Outras informações também podem ser solicitadas por meio do telefone. Anote aí 0800 285 7000. Um terreno que foi desocupado para a construção de uma estação do móvel na capital está uma grande mata abandonada. Várias famílias foram retiradas do local há cinco anos, mas a obra nunca começou. Olhando assim, até parece que estamos em um sítio, numa fazenda, mas não é nada disso. O terreno fica no final da Avenida Pedro II, início da Tancredo Neves, antiga Vila São José. Lixo, entulho, aqui tem de tudo. O pessoal usa de tudo, para jogar ledos, botar fora e tudo. Uma vez no ano eles vêm, fazem a capina, mas sempre fica do jeito que está aí. Os comerciantes contam que na região também tem ratos e insetos. Os moradores em situação de rua e usuários de drogas frequentam o espaço. É preocupante, porque a gente não sabe quem está aí dentro e todo dia sai um, sai outro. A gente fica muito preocupado, né? Segundo os moradores, o local foi desapropriado há pelo menos cinco anos, com a promessa de que aqui seria a estação do móvel da Vila São José. Mas o que se vê é muito mato, lixo, entulho e esgoto a céu aberto. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que não tem previsão para a construção da estação São José. A BH Trans, que é responsável pela organização do sistema BRT Move, tem projetos para o local, que integraria 14 bairros e atenderia 35 mil pessoas. A sociedade, né? Os moradores, nós ficamos na ansiedade, aguardando o desfecho de quando vai sair. O motorista de uma carreta morreu em um acidente na BR-040, próximo a Itabirito, na manhã de hoje. Ele foi atingido por um caminhão de cerveja, que foi alvo de uma tentativa de assalto. Caminhãozinho de cerveja tombado ali. A carga de cerveja ficou esparramada pela BR-040, perto da chamada Curva do Sabão, em Itabirito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que o motorista do caminhão tenha perdido o controle da direção durante uma tentativa de assalto e, em seguida, bateu em uma carreta carregada de minério que vinha na pista contrária. O motorista da carreta morreu na hora. Por causa do acidente, o congestionamento no trecho chegou a 7 quilômetros nos dois sentidos. E uma moto e um carro se envolveram em um grave acidente em um cruzamento em Varginha, no sul de Minas. O motociclista está internado em estado grave. As imagens são impressionantes. O motociclista que segue pela avenida José Elias de Oliveira, em alta velocidade, passa direto no redutor, não obedece o sinal de parada e bate violentamente no Uno, que desce a avenida Ruti de Carvalho. O veículo estava regular, o veículo pertencia ao pai dele, porém ele não tinha habilitação de conduzir motocicletas. Ele tinha habilitação apenas para conduzir veículos de quatro rodas, veículo automotor. E ele teria pego essa moto escondida do pai dele. O pai dele não sabia que ele estava andando com a moto. O Antônio, motorista do carro que prestou socorro à vítima, disse que não teve como evitar a batida. Não deu nem tempo, rapaz. Infelizmente, do jeito que eu desci ali, eu olhei para lá, para cá, e pareceu do nada. Só sentia que o curto bateu em mim ali. Aqui, Anderson Zanatelli, de 28 anos, foi socorrido com várias fraturas e com parada cardiorrespiratória. Ele continua internado em estado grave no CTI do Hospital Bom Pastor. Aqui no local dá para perceber que o cruzamento é bastante confuso para os motoristas. Atualmente, a preferência é de quem vem aqui pela avenida Ruti de Carvalho. Mas, antigamente, não era não. Tanto que dá para ver ainda a marca aqui, a sinalização do pare no asfalto. Já aqui na avenida José Elias de Oliveira, existem as placas ali naquele poste. E aqui também, deste outro lado da rua, também tem a sinalização aqui, a placa do pare. Só que a sinalização na rua já quase não existe mais. Já tem o quebra-mola, mas já está mais do que claro que ele não está adiantando. Não sei, né? Eu não entendo muito, mas se é um semáforo, se é uma rotatória, não sei o que é possível fazer aqui. Mas que tem que fazer alguma coisa para mudar, urgente, preciso. De acordo com a Prefeitura de Varginha, a sinalização no cruzamento está de acordo com a lei. Mas, de qualquer forma, o município vai reforçar a pintura na via, realçando a parada obrigatória. A Prefeitura ainda informou que existem placas no local indicando que a velocidade máxima no trecho é de 40 km por hora. A mãe de uma criança atropelada na faixa de pedestre pede justiça. Ela precisa de ajuda para arcar com o tratamento da filha e luta pela identificação do motorista. O condutor avançou o sinal em alta velocidade e não prestou socorro. O acidente foi no dia 8 de dezembro na Avenida Bernardo Vasconcelos, região nordeste da capital. Nas imagens gravadas pelas câmeras do Olho Vivo, é possível ver o momento do atropelamento. Segundo testemunhas, o veículo que estava na faixa da esquerda obedece o sinal vermelho. Mas o outro carro da direita da via avança e até tenta desviar. Mesmo assim, atinge a garota de apenas 8 anos. Desesperada, a prima carrega a garota no colo e em seguida é levada para o hospital. Sem mostrar o rosto, a mãe da criança conta o drama da família. Ela passou por uma cirurgia no mesmo dia, meia-noite, ela entrou para o bloco cirúrgico, saiu 5 horas da manhã e ela vai ter que fazer outra cirurgia. Eu tive que sair do serviço, porque tinha uma semana que eu estava trabalhando. Ela fica por conta de mim para tudo, ela não vai no banheiro, ela não bebe água, ela não faz nada sem eu mais. 8 de dezembro de 2018, a garota brincava nessa região com algumas crianças e familiares. Ela sempre ouvia da mãe, para tomar cuidado com os veículos e atravessar na faixa de pedestre. Foi exatamente o que ela fez, mas infelizmente, o motorista que provocou o acidente não teve a mesma educação. Ele sequer parou para prestar socorro. A mãe da criança conta que está passando por dificuldades depois do acidente. Viúva e com duas crianças, ela não consegue trabalhar, por isso, precisa de ajuda. Precisa de uma cadeira de rodas, porque mês que vem ela já tem escola, eu não vou deixar ela faltar. De curativos também, né, que ela usa muito curativo e ela toma remédio para a dor. Mesmo com as imagens, não é possível identificar a placa do veículo. A polícia civil, por meio de nota, informou que o caso está sendo investigado. Eu esperava mais da polícia, porque a Bernardo Vasconcelos tem toda uma câmara ali, tudo tem câmara. É cheio de estabelecimento, então eu esperava bem mais. Ele não fez por mal, mesmo assim ele está errado. Tinha que ter socorrido, né? Ele não poderia ter deixado eu no chão. Eu esperava dele já ter vindo me procurar, porque ele deixou minha filha no chão. Feito como se fosse um animal. A gente atropelou, ele foi embora, ele não sabe como que a minha filha está. Um malote com cerca de 250 mil reais foi roubado de um motociclista que seguia para o banco em Governador Valadares. Uma câmera de segurança flagrou a ação do bandido. Observe no alto do vídeo o rapaz que anda apressado pela calçada do outro lado da rua. Logo à frente, ele para a motocicleta. O condutor desce e após mexer no baú da moto, o suspeito foge, levando um malote com cerca de 250 mil reais em cheque e dinheiro. Por este outro ângulo, é possível ver melhor o suspeito indo em direção à moto. O malote estava com o funcionário de um posto de combustíveis que ia para o banco. Ele contou que o homem estava armado e o ameaçou. A vítima disse ainda que tentou seguir o suspeito, mas ele fugiu de carro. Eu virei a moto e tentei ir atrás. Aí tinha um popular lá, eu perguntei se ele viu alguma coisa, ele falou que entrou num corsa. Um corsa de cor cinza, escuro. Aí eu tentei ir atrás, quando eu cheguei lá na curva da Copasa, ele já estava quase chegando no ponto quente. Tinha um caminhão de concreto na frente, aí ali eu não consegui ver o rumo, a direção que ele tomou. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida nessa tarde em uma casa que fica no bairro Industrial, em Contagem. De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os militares até a residência onde estavam estocadas 657 barras de maconha. Ninguém foi encontrado no local, somente as drogas. Um veículo que estava na garagem da casa também foi apreendido. Agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e na zona da mata. Há possibilidade de chuva no Triângulo e na região metropolitana. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado. Em BH, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Itaobim, os termômetros vão dos 17 aos 37. Oscilam dos 19 aos 34 em Félixlândia. Vão dos 18 aos 36 em Carangola. E em Araxá, mínima de 17 e máxima de 35 graus. Os moradores de uma rua do bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste de BH, passam por um aperto danado para sair e entrar em casa todos os dias. Eles pedem, no mínimo, o asfalto na via para poder chamar o local de rua. Donieda mora dois anos com a família nesta casa, localizada na rua Jornalista Milton Cury, no bairro Ribeiro de Abreu. A aposentada que teve paralisia infantil, sofre quando precisa sair. Tem que ser carregada aqui, até chegar lá em cima, para ir de carro. Aí eu quase não saio de casa. Edelson não vê a hora de morar na casa que está construindo. A demora só aumenta a angústia. Não tenho condições de colocar o carro na garagem, nem material que eu compro para mexer na casa, não tem como chegar. A gente carrega na mão, na lata, no balde e vai fazendo assim, desse jeito. Segundo estes moradores, a rua está desse jeito há pelo menos 25 anos. O mato tomou conta do local. A gente está precisando mesmo que a prefeitura olhe mais um pouco pela gente, que dá uma condições melhores, porque, afinal de contas, a gente paga os impostos, a gente paga o imposto caro. Esse ano é 815, mas eu já tenho imposto aqui de 2015 de 1.022. Ainda de acordo com os moradores, eles correm o risco de perder a rede de esgoto por falta de asfalto. Uma das engenheiras lá da Copassa falou assim que era para a gente ficar de cima da prefeitura, que a prefeitura teria que fazer a rede de esgoto, o asfalto todinho para a gente. Porque do jeito que você viu lá embaixo, nós vamos perder a rede de esgoto. Eles não estão nem aí, a gente já mandou ofício, manda, manda, e eles falam que não tem recurso para fazer. A prefeitura aqui é difícil, eles não fazem nada, a gente sofre, sofre, porque chove, fica essa buraqueira aí. É complicado, criança, muita criança querem brincar aí, e aqui não tem jeito, essa buraqueira é difícil. Pois é, a Superintendência de Limpeza Urbana informou que o serviço de capina na região vai começar na próxima quinta-feira, dia 17 de janeiro. Já a Secretaria Municipal de Obras disse que vai fazer um tratamento asfáltico paliativo. Explicou que o paliativo será adotado porque pode ser feito de forma mais rápida, já que a PBH ainda está fazendo um estudo para definir como vai ser o serviço definitivo. A PBH também não informou o prazo para o início da colocação do asfalto como medida. No próximo dia 2 de fevereiro, Léo Santana invade o Mineirão em BH com o Baile da Santinha. Você quer concorrer a ingressos? Então ligue agora para o 3209-0966-DDD31 e participe. Nessa super festa, Léo Santana ainda recebe vários convidados, entre eles as irmãs que fazem o maior sucesso no mundo sertanejo, Mayara e Maraísa. O evento começa às duas horas da tarde. Quer concorrer? Ligue para a gente, 3209-0966-DDD31. A nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Boa sorte! Espaços públicos da capital que poderiam estar abandonados ganharam uma nova função na mão de voluntários. Eles plantam hortas e jardins que transformam a vida nas comunidades onde são cultivados. Veja na reportagem da Fernanda Siqueira. Quem passa pelo cruzamento das ruas Benjamin Flores e Felicíssimo, no bairro Nova Sintra, dá de cara com uma paisagem que encanta os olhos. O jardim construído próximo a um bota-fora é o verdadeiro xodó dessa comerciante. Eu passava aqui, e aqui era cheio de lixo, de mato, e também tem muitas crianças por aqui que ficavam. Então eu me juntei com a minha família e começamos a limpar, a tirar esse lixo, a tirar esses matos. E assim a gente foi pintando, comprando as plantas e organizando, entendeu? Eu doei mais ou menos 50 pneus. Eu fico muito feliz, né? Porque é uma coisa que precisava, né? Que a área estava perdida, né? O local de 20 metros quadrados passou por várias transformações ao longo dos meses, até chegar neste resultado. Motivo de orgulho para a vizinhança. Foi ótimo, melhorou bastante. O pessoal para para bater papo aqui, é um lugar agradável para sentar, conversar. Mas a noite a gente vem para cá, bate um papo com os vizinhos, com os amigos, muito bom. No bairro da Lagoinha, na região noroeste da capital, este grupo de voluntários criou há dois anos esta horta localizada bem próxima a essa avenida movimentada. Batizada como Quintal do São Antônio, o nome da horta faz referência à Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de Belo Horizonte. O entulho, a sujeira, o abandono, fez com que eu sonhasse ali no veaduto da Lagoinha, é um jardim aqui, uma horta. Aqui tem girassol, aqui tem batata doce, melissa, boldinhos. Os cuidados no local são diários e a horta foi construída em formato bem diferente. Além dele ter o caráter estético de ser um ambiente que cria um aspecto de jardim, com a disposição das plantas, a disposição dos caminhos. É uma disposição favorável para a gente receber pessoas, para a gente dar palestras e rodas de conversa. O espaço é aberto, ele é público, ele não é meu, ele é seu, ele é nosso, ele é de todo mundo. Mas ele é de todo mundo no sentimento também de pertencer, de cuidar e de promover. Então você pode pegar assim, você pode pegar o boldo, você pode pegar o girassol, mas você deve ter o cuidado, porque a natureza está precisando desse cuidado. Legal, né? A Prefeitura diz que apoia esse tipo de atividade e quem estiver interessado em cultivar uma horta ou jardim em espaço público pode procurar a regional responsável pelo local para receber as orientações. O J.A. termina aqui, boa noite para você e até amanhã.